E aí, você já tomou sua pílula diária hoje? Meu nome é Vinícius Ferraz, sou consultor de novos negócios aqui da Leads2B e hoje a gente vai falar sobre gargalos da sua operação comercial. Você já viveu uma baixa de vendas, sendo que você já tem um alto número de leads no teu funil de vendas? Provavelmente você já deve ter passado por essa situação ou por uma das duas. Você conseguiu identificar o porquê que isso está acontecendo no teu processo comercial? Não? Então provavelmente você deve estar com algum problema em alguma das etapas do teu processo comercial. Então hoje eu vou abordar como você pode analisar e encontrar esse problema, que é o que a gente chama aqui de gargalo da tua operação comercial. Legal, o primeiro ponto que eu convido você a analisar é a estrutura do teu processo comercial. Então o que eu quero dizer com estrutura? Você tem um processo de pré-venda e um processo de venda? Ou o teu processo de venda, se for uma única pessoa que faz, ele é segmentado? Ou seja, ele tem um passo a passo, ele tem etapas até a pessoa fechar contigo? Então um processo de apresentação, um processo de negociação, de proposta, de fechamento? Se você não tiver, eu sugiro que você comece a estruturar isso aos poucos. Porque quer ou não, isso vai trazer uma visão mais geral e mais macro da tua operação comercial. Beleza, agora a gente tem o nosso processo segmentado, em pré-venda, em venda, ou o teu processo de venda já tem algumas etapas mais claras dentro da tua estrutura. O que você vai fazer agora? Entender qual que é a passagem dos seus leads de cada uma dessas etapas. Então eu recebi 10 leads que estão na minha etapa de pré-venda, desses 10 eu passei 8 para o meu processo de venda e desses 8 eu converti tanto para um cliente. Tendo essa análise em porcentagem e também olhando a quantidade de leads que você tem em cada uma dessas etapas, vai ficar muito mais claro para você visualizar, já de bate e pronto, aonde que você está acumulando mais leads e aonde você estiver acumulando mais esses leads, possivelmente vai ser aonde você vai tentar corrigir e trazer mais conversão para o teu processo como um todo. Então, por exemplo, se eu identifico que eu estou com uma quantidade de leads muito alta no meu processo de proposta e eles não passam por uma etapa de fechamento, por uma etapa de negociação, de objeção, provavelmente é necessário que você revise o modelo de proposta que você tem, a abordagem que você está utilizando para passar essa proposta. Tendo essa análise, tendo isso de uma maneira mais clara no teu processo, com números, com certeza você vai conseguir melhorar o teu processo de conversão e livrar esses gargalos da tua operação comercial. Então, legal, pessoal, recapitulando, identificar o gargalo da tua operação comercial quando você está acumulando muitos leads não é um bicho de sete cabeças. Claro que você precisa sentar, parar, respirar, analisar toda a estrutura do teu processo comercial, o que você ou a tua equipe estão fazendo. Vale ressaltar que essa análise vai se tornar mais complexa à medida que o teu processo comercial for se tornando mais complexo ou ele for mais complexo. quanto maior a tua equipe, também vai se tornar uma análise um pouco mais complexa, mas é sim uma análise super necessária e que pode fazer toda a diferença para o teu resultado no mês a mês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que com certeza vai ter muito mais pílulas para você tomar todos os dias. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho